rapaziada rapaziada tô atrás do festival aqui ó na última rua liga pega a visão aí ó olha o tanto de gente que tem aqui ó se liga como que é o festival aqui a nojia avenida das orquídeas é outro nível em outro nível rapaziada só se liga muito pipa rapaziada muito pipa mano olha como que tá isso daqui ó todo final de semana todo final de semana é isso aqui ó todo final de semana o negócio é doido aqui ó porra porra de pipa fi ó e vocês estão conseguindo ver legal aí ó negócio chapa demais muito pipa muito pipa like ae 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 se liga